Pois é, pessoal, ontem os americanos deixaram de vez o Afeganistão, pelo menos, as forças armadas americanas. Os últimos soldados saíram ontem. Lógico, ainda tem americanos por lá, ainda tem muita gente a ser evacuada por lá, mas todo mundo saiu, os militares saíram, o aeroporto foi entregue de volta ao Talibã. Mas não foi só isso. Deixaram também pra trás um monte de munição militar, um monte de aparelhos, um monte de coisa que tá repetindo um ciclo que é muito engraçado de ver. Os Estados Unidos brigam com alguém e acabam fortalecendo esse grupo que ele brigou, né? Essas notícias que a gente vai falar aqui foram sugeridas por Rei Voluntário do Acapistão, Dé Bernardo, Thiago Souza, Shaolin Matador de Porco, Eu Invento os Nomes da Operação da PF e Peter, o Papai Noel e o Libertário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os Estados Unidos terminaram ontem, lembra, eles tinham prazo até hoje, dia 31 de agosto, mas eles terminaram ontem a remoção de todos os militares americanos no Afeganistão. Saíram lá pelo aeroporto de Cabu, coisa e tal, tiraram as últimas tropas de lá, o último avião decolou às 23h59, ou seja, retirou todo mundo de lá. O último militar americano foi o general lá da 82ª Divisão, né? Pois bem, é aquele negócio, como eu falei pra vocês, eu acho que isso daí é uma coisa positiva, os Estados Unidos não tinha nada que tá fazendo coisa lá no Afeganistão e coisa e tal, mas não tenha dúvida, isso daí vai gerar um problema enorme, muito grande mesmo, para o futuro. Por que isso, né? Porque isso não é a primeira vez que acontece. Os Estados Unidos, eles pegam um grupo terrorista qualquer, acabam brigando com o grupo, acabam favorecendo aquele grupo, e no final esse grupo se volta contra os Estados Unidos. Na verdade, o Talibã começou exatamente assim, os Estados Unidos começaram a armar o Talibã lá atrás, para combater a União Soviética, lá na época da invasão soviética ao Afeganistão, e logo depois, esse poder militar americano dado ao Talibã foi usado contra os Estados Unidos. A mesma coisa aconteceu com o ISIS. Pra quem não lembra, o ISIS é uma invenção americana, ele surgiu justamente com os Estados Unidos, forçando ele ali pra brigar contra religiosos iraquianos e da Síria e coisa e tal, fortaleceram o ISIS, o ISIS virou aquele inferno que vocês viram por aí, a ponto de agora precisar brigar contra o ISIS, o governo americano. E, de certa forma, eles estão fazendo a exata mesma coisa de novo. Por quê? Porque eles saíram de lá e deixaram uma fortuna de 85 bilhões em arsenal militar lá no Afeganistão para o pessoal. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tem um gráfico que tá circulando por aí, que eles deixaram não sei quantos jipes, caminhões, rádios, rifles de assalto. Olha só, cara. É um arsenal inteiro mesmo, né? E muita gente fala assim, ah, mas os talibãs não vão saber guiar essas coisas, não vão saber guiar helicópteros, aviões e coisa e tal. Bom, eles estão aprendendo aqui. Tem já o vídeo aqui do pessoal tentando... Aprendendo a usar o helicóptero. Vai levar o tempo, vai levar o tempo, evidente. Mas, olha só, o pessoal não é burro, eles vão acabar aprendendo esse tipo de coisa. Olha, aqui tem uma boa base do que realmente foi deixado lá. A quantidade de helicópteros, 33 desse helicópterozinho aqui, 43 do helicóptero, 33 desse avião, 33 desse outro helicóptero aqui, do Black Hawk. Enfim, e 330 Hércules. Aí aqui eles mostram até onde é que estão esses aviões todos, né? Onde é que tá isso daí. Segundo eles, 3 mil Ramvys, né? Que são esses jipezinhos de transporte. Aqui no outro falava um outro número, né? Mas pode ser que tenha 22 mil. Pior ainda. Não sei quantos rifles, tanques, enfim. Deixaram uma força enorme com o Talibã. Ao armar o exército afegão, os Estados Unidos acabaram, na verdade, armando os inimigos. Que coisa impressionante isso. E agora, o próximo passo dessa história, a gente já viu essa história acontecer inúmeras vezes, é o Talibã se voltar contra os Estados Unidos. É certeza isso. Olha só, vocês lembram que há um tempo atrás teve um homem-bomba que matou vários americanos, 13 americanos, a gente deu uma notícia aqui também, né? Ali no aeroporto de Cabu, coisa e tal, explosão. E, bom, o Biden, para vingar essa explosão, ele mandou um strike de drone em cima dos terroristas do ISIS, né? Que teriam feito isso. Foi o ISIS-K que fez esse ataque contra os americanos ali no aeroporto, né? Só que, lógico, o strike de drone matou, além dos guerreiros lá do ISIS, matou pelo menos 10 civis, né? E o pessoal já está reclamando. O Talibã já ficou puto com isso daí. Você sabe que é inevitável que vão acabar gerando esse tipo de problema. Ou seja, é só uma questão de tempo para toda essa grana que os Estados Unidos botou lá no Afeganistão se voltar exatamente contra os Estados Unidos. Se preparem. A gente não sabe como é que vai ser isso, de que forma que eles vão fazer isso. Mas, sem dúvida alguma, eles agora têm uma força muito grande ali. E pior, como eu falei para vocês, como a gente vai visualizar nos outros vídeos, o Talibã hoje tem mais controle do Afeganistão do que tinha quando os Estados Unidos invadiu a região. Porque na época que os Estados Unidos invadiu, eles controlavam uma boa parte do território, é verdade, controlavam o Kabul, mas tinham oposição feroz da Aliança do Norte, que era um outro grupo lá. Agora, como eles têm tanto equipamento militar, tanta força militar que eles pegaram justamente dos americanos, acabou. O pessoal da Aliança do Norte não vai ter como bater nesses caras. No final das contas, chega a ser curioso esse tipo de coisa. É uma pena realmente isso. Como eu falei, não estou dizendo que os Estados Unidos não deveriam ter saído do Afeganistão. É lógico que deveriam ter saído. Guerra é uma brincadeira de donos de poder, de presidentes, que nunca deveria nem existir esse tipo de coisa. É um absurdo completo isso. Agora, é inevitável, é uma verdade absoluta, cristalina, que essa retirada do Biden foi uma porcaria, foi mal feita, foi mal planejada, estava cheia de furos. Certamente teve erro aí. E lógico, é muito impressionante como até hoje a Folha tenta dizer não porque teve um acordo do Trump, não sei o que lá, tirou, não sei o que lá, lá do Afeganistão, fez um acordo com os caras. Que idiotice isso, gente. Não interessa o que Trump fez. O Biden já está no poder desde janeiro. Se tinha um acordo com o Talibã que o Biden achava uma merda, ele deveria ter ido lá e desfeito o acordo, ou refeito, ou botado uma estrópria pra dizer que não ia sair então. Enfim, ele deveria ter agido de acordo. Não tem como evitar. Essa culpa da tragédia que está acontecendo no Afeganistão agora e da tragédia futura que vai vir, porque como eu falei, é só uma questão de tempo até o Talibã se voltar contra os Estados Unidos. A culpa é do Biden. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. e se inscreva no canal.